Ok, nós estamos com o prefeito Renato Azeda de Guaraci, reeleito, né prefeito? Bom dia. Bom dia. Conta mais sobre a campanha e essa questão da candidatura única, eu creio que foi histórica aqui em Guaraci também, não foi? Primeiramente, bom dia, Concon, bom dia a todos que acompanham o Diário da Olímpia. É um prazer estar aqui falando com você. Realmente foi a primeira vez em Guaraci que tem essa candidatura única e superou a nossa expectativa, né? Ficamos muito apreensivos por ser uma eleição diferente, totalmente diferente. Então, a gente estava um pouco até perdido como conduzir essa campanha. Mas no final, acabou superando a nossa expectativa devido a população ter ido votar, comparecido em massa, né? Superou os números que nós pensávamos que ia acontecer. Principalmente, a minha votação é quase de 74%. Então, isso nos deixou muito felizes. Acho que confirma que a aprovação do nosso governo, que nós estamos no caminho certo, fazendo o que é certo. E isso nos dá mais força ainda e mais responsabilidade para trabalhar nos próximos quatro anos. O senhor já foi prefeito dois mandatos anteriores, né? Isso, foi dois mandatos, aí saímos, né? Depois ficamos quatro anos fora, retornamos agora no terceiro mandato, agora estamos indo para o quarto mandato. Que eu também acredito que eu devo ser o único prefeito também, devo ser não, o único prefeito também que chegou ao número de quatro mandatos. Acho que superando aí também, seria outro número aí histórico, né? Outro fato político em Guaraci, né? Isso, exatamente. Aqui o senhor atribui essa candidatura única e quais foram os pontos que o senhor investiu em Guaraci que chamaram a atenção? Concon, eu acredito que já logo no início, no primeiro momento, foi a reestruturação da cidade, né? Dovido a como nós pegamos a cidade, uma cidade que estava totalmente abandonada, destruída e junto com isso veio a pandemia. E nós demos uma resposta imediata, eu acredito, a altura e que precisava naquele momento que a população esperava, né? O nosso enfrentamento da Covid foi muito importante e foi muito positivo na maneira como nós enfrentamos, reduzindo aí, tendo um dos menores índices de mortalidade. E depois, consequentemente, acelerando a cidade, colocando a cidade para frente, né? Fazer a cidade desenvolver, voltar, criar as atividades, né? Em todos os setores. Nós não pegamos um setor só. Nós pegamos todos. Todos avançaram. O esporte avançou muito, o nosso esporte. O social nem se fala, né? O social com a primeira dama, André. Não é puxar o rasgar a seda, mas eu acredito que esse mandato, inclusive, eu falo, ela superou o trabalho dela também em relação aos outros mandatos. Me ajudou muito, participou muito efetivamente na administração, não só no social desde o início da pandemia, mas auxiliando também, dando suporte também para as outras pastas, principalmente educação, saúde. Então, teve esse avanço no social. A educação, nós transformamos praticamente a nossa educação, né? Além da reforma e ampliação de todos os prédios, ainda temos uma inauguração esse mês ainda de mais uma creche. Esse ano ainda tem inauguração. Mais uma creche reformada, ampliada na educação, continuando a obra, a construção de mais uma creche, além do tanto que melhorou a nossa alfabetização, que eu acho que é o mais importante, além do prédio público, né? Conseguimos elevar os nossos índices, os nossos números. Então, foi um outro lado muito positivo, né? Com entregas de uniformes, kits escolares, melhoria na merenda e depois a parte de infraestrutura da cidade. A parte de infraestrutura também é nítido, você anda na cidade e você vê manutenção permanente de tapa-buracos, recuperação de guia, sarjeta, boca de louco, quer dizer, são serviços que, às vezes, quando você está tudo em dia, você não percebe. Mas, se faltar, aí você vê a necessidade daquele serviço. Então, nós procuramos manter a nossa cidade organizada esses quase quatro anos, praticamente, né? E grandes reformas nos outros prédios públicos, né? Grandes conquistas. Além disso, também tivemos aí no turismo nosso, né? Que eu falo que a maior conquista, a maior obra nossa no turismo foi a permanência do lago. Hoje, nós estamos querendo começar a chover, mas não choveu ainda. E a água mantendo, já vai para o terceiro ano consecutivo, é uma promessa, um acordo que foi feito lá, um combinado, na ONS, e eles vêm cumprindo, a qual eu liderei ali com os prefeitos mineiro e paulistas, comandada ali pelo nosso deputado federal Arnaldo Jardim. E isso aconteceu, né? Isso deu uma credibilidade muito grande para os turistas voltarem para Guaraci, os investidores voltarem a acreditar em Guaraci, a investir nos ranchos, construir. O comércio de Guaraci tem crescido muito, né? Se você vier aqui à noite, você estranha. É verdade. Fizemos aquela obra do calçadão, que vamos terminar agora o paisagismo esse mês. Ainda faltam detalhes ali. Todo o paisagismo agora, vai acontecer em novembro, finaliza a extinção. Mas já é um sucesso, né? Você vem à noite aqui, você vê a quantidade de gente que está ali hoje frequentando, muita gente de Olímpia, Altair, cidades vizinhas, estão vindo aqui, porque a nossa comida, a nossa gastronomia à noite é conhecida também. A nossa gastronomia de Guaraci, dos restaurantes é boa. Então o pessoal tem vindo aqui. E aquele suporte, aquela estrutura ali favoreceu bastante. Tanto ampliações do comércio, criação de novos comércios, que nós vimos acontecer agora nos últimos meses. Então, tudo isso foi agregando no nosso turismo. A orla do Riviera, que nós praticamente transformamos aquela orla, né? Algumas ruas do Riviera, limpeza. Enfim, então o turismo também foi um outro ponto. Então praticamente eu acho que todos os setores, eles foram melhorados. A saúde, como eu falei, da pandemia, mas fora a questão do enfrentamento da saúde, aumentamos muito consultas, atendimentos, a melhoria ali no dia a dia da população. Os bairros, hoje se você andar na cidade, todos os bairros do Guaraci teve também benefício, teve melhoria, né? Seja uma obra nova, seja a recuperação de um outro prédio, seja ampliações, né? Entregamos as 225 casas, que era um grande desafio, né? Eu lembro que quando nós entramos, nós tínhamos três obras grandes e muito importantes para serem resolvidas, que era as casas da CDHU, de retomar elas, fazer acontecer, né? Porque ficou só no papel durante quatro anos, né? Não saiu e conseguimos, entregamos as 225 casas, a estação de esgoto, que é uma realidade hoje. Nós não começamos ainda devido ao tempo que nós levamos para conquistar o recurso, é uma obra de 11 milhões, foi bem além do que a gente imaginava, né? Tinha que ser um projeto moderno, né? Uma das mais modernas hoje no Brasil, posso falar, que vai ser feita aqui. E está garantida. Está garantido, recurso praticamente todo já conquistado, falta ali dos 11 milhões em torno de um milhão, mas isso não vai impedir da gente fazer, porque se faltar no final, não conseguisse um milhão de algum órgão, ou governo do Estado, ou FEIDRO, nós vamos fazer com recurso próprio. Mas já foi licitado, das cinco etapas que ela vai ter, já foram licitadas quatro, que vai começar agora, acredito, esse mês de outubro já. Então, a estação de esgoto, que muitos acreditavam, acreditam que não vai acontecer, ela é uma realidade. Então, é uma das grandes obras agora para o próximo mandato. O anel viário, também, que a população espera há muito tempo, né? Onde vai desviar o trânsito dessas carretas que vêm dos dois portos de areia, né? Muito movimento, cresceu muito esses portos, né? Então, são carretas bitréns que estão aí cortando a nossa cidade. E precisa, né? Toda cidade, quando você parte ela para melhoria, para desenvolvimento, para progresso, a primeira coisa que você tem que fazer é a mobilidade, né? O acesso, né? Que tem que isso acompanhar o desenvolvimento. Então, como isso vem acontecendo, nós precisamos criar o nosso anel viário. É uma realidade também, projeto pronto já, só aguardando liberação de recursos, né? Usina fotovoltaica, também, dinheiro, recurso, contrato, tudo já pronto para começar. Qual é a importância dessa usina fotovoltaica para nós? É a geração de, quer dizer, é uma economia que nós vamos ter com isso, é um recurso a mais. Os órgãos públicos, eles vão ter esse conhecimento. Isso, toda a iluminação pública, né? Desde a rua e os prédios públicos, gerando, absorvendo praticamente 90%, 95% da nossa energia, né? Trazendo uma economia de praticamente 8 milhões por mandato. Então, isso para uma cidade que vem em Guaraci, é muita coisa. E sai agora, essa usina? Sai também, já está praticamente a parte final de licitação, né? Mas já tudo com recurso destinado, tudo com recurso pronto, né? Inclusive, porque nós aumentamos o nosso gasto da energia, porque nós colocamos ar-condicionado em todas as escolas. Olha aí. Hoje, as nossas escolas, todas elas, inclusive creche, elas têm ar-condicionado, sistema de câmera, de monitoramento, né? Que é outra coisa que avançou muito na educação, sistema de segurança nosso nas escolas, né? E isso aumentou, né? Era para acontecer primeiro a usina fotovoltaica, mas devido à burocracia, acabou o ar acontecendo primeiro. Mas agora, eu acredito que a gente já finaliza essa... A educação foi um ponto forte também, né? Foi. A nossa educação, eu acredito que foi, assim, um dos grandes destaques desse mandato também, foi a educação, né? E agora, a gente vai finalizar, né, essa parte, que é essa entrega da outra creche, essa nova que está sendo construída no ano que vem, e vamos agora focar, principalmente, na parte da estrutura da saúde, né? Vamos entregar agora a primeira clínica, a primeira obra, em termos de reforma e melhoria, é a clínica de fisioterapia. Totalmente reformada, ampliada, mas, além disso, todos os profissionais capacitados, qualificados, todos eles passaram por qualificação profissional, então nós temos hoje uma outra clínica de fisioterapia, com outro tipo de tratamento, mais modernos, né, nosso pessoal mais preparado, que é isso que nós vamos fazer em toda a saúde. Além da melhoria no prédio, nós vamos começar pelo nosso hospital, né, que é um pronto atendimento, nós vamos fazer lá, essa obra vai ser feita em três etapas, e nós vamos reformar, ampliar toda a estrutura, mas, principalmente, melhorar atendimento, desde a portaria ali, que é o primeiro contato à população, né, ter aquele atendimento mais humanizado, médicos, tentar trazer médicos mais especializados, ainda questão de emergência, de urgência e emergência, né, com tempo maior de formado, né, de experiência, né, e o laboratório também nós estamos melhorando, compramos mais aparelhos, eu acredito que esse mês a gente vai inaugurar o nosso raio-x, que é digital, compramos um raio-x novo, então a saúde tem muita coisa para acontecer, não só no hospital, mas nas UBS, mas volto a falar, principalmente a questão humana ali, sabe, de atendimento, a gente pretende terceirizar uma boa parte da saúde, nessa questão de atendimentos, serviços de limpeza, até contratação de técnicos, de enfermeiros, e aí, com isso, eu acredito que a gente vai chegar, né, num modelo, né, num exemplo que a gente quer, né, que todo, quem não gosta, quem não elogia demais o Hospital do Amor de Barretos, o AME de Barretos, né, Então, acho que nós temos que pegar por referência aí, se lá acontece, se existe isso, por que não aqui? É verdade, esse foi o reconhecimento que o senhor tem certeza que a população entendeu, né? É isso aí. E a nova formação legislativa, houve renovação ou houve, assim, como que o senhor viu a eleição da Câmara? Foi, se não me engano, renovou três vereadores, né, dos nove, seis foram reeleitos. Olha aí, é sinal também que teve... Isso, foi uma das maiores renovações, não, perdão, uma das maiores aprovações da Câmara, porque foram reeleitos, né, então é sinal que houve um bom trabalho durante esses quatro anos, e realmente o Legislativo, eu acredito que nesse terceiro mandato, comparando aos outros, foi um dos melhores trabalhos que a Câmara teve até hoje, foi essa Câmara que está finalizando agora, alinhada com o Executivo, né, sempre cobrando, exigindo, mas sempre com os mesmos ideais, com os mesmos projetos, eu acho que isso é o mais importante, sempre pensando na maioria, na coletividade, no futuro da cidade, apoiando, às vezes, decisões difíceis naquele momento, mas que era importante, e depois, lá na frente, iria mostrar e aparecer o resultado, como aconteceu, né, algumas vezes, então isso aí deu uma segurança, uma tranquilidade, para a gente poder trabalhar, ter tempo, ter segurança, tranquilidade, e isso graças ao bom trabalho da Câmara. Está aí, de nove, seis foram reeleitos, né, e eu acredito também que nesse próximo mandato, eu deva seguir nessa mesma linha, nessa mesma diferença, a mesma forma como seguiu, né, o mesmo pensamento, para que a gente realmente tenha uma continuidade de trabalho. O que deu certo vai continuar dando. O que não pode mais, e eu espero lá na frente, eu espero daqui quatro anos, né, final de quatro anos a gente está sentado aí, conversando, falando como foi o final, e a gente espera aí, lá na frente, que exista uma continuidade depois, porque Guaraci já não pode mais ficar passando por esses altos e baixos, né, a gente, hoje, a gente tem que ser muito consciente na hora de votar mesmo, e olhar o que é melhor para a cidade, para Guaraci, porque quando você é melhor para a cidade, você é melhor para as crianças, né, para os idosos, para aquela mãe que procura ali suporte nas UBSs, né, no hospital, nas creches, todo mundo, é isso que eu, desde quando eu entrei, no primeiro mandato, e eu vim mudando isso, no começo tive muita dificuldade, era mudar aquela velha política de gabinete. Isso, verdade. Eu nunca achei correto essa política de gabinete, para a pessoa conseguir, para ela ter o benefício, ela tem que ir lá conversar com o prefeito e pedir. E isso demorou um tempo, às vezes, para a população entender, que às vezes aquele exame que ela vai lá, que ela consegue naturalmente, a ressonância, a tomografia, né, a cesárea, que ainda tem um tal, é um estigma, a bendita carta, né, que acha que precisa de um documento para ter cesárea, não, quem decidir isso é o médico, é ele que decide, é ali, tudo é feito naturalmente. Então as pessoas, hoje não, hoje você vê que as pessoas hoje enxergaram que isso é um benefício que se oferece para elas naturalmente, por direito delas. Então a pessoa se sente até mais livre, né, saber que ela vai ali, ela conquista, tem os mesmos direitos que todo mundo, que no passado não foi assim. Então lutamos muito para que isso acontecesse, e agora a prova está aí, né, que essa política que a gente faz, administra, não é nem política, né, a gente administra. Eu sempre falo, você administrando, você não precisa fazer política. Ela chega feita, ela chega pronta, foi o que aconteceu com nós agora, né, uma aprovação aí, todo o mandato, desde o primeiro ano. Foi histórico. A gente vinha monitorando com pesquisa, nós nunca tivemos a aprovação aí, menos de 70%. Nunca. E foi praticamente em cima. Exatamente, quase 74%. E também o prefeito, o WhatsApp dele, praticamente todo mundo tem, é uma prefeitura aberta até, né, Renato? Eu não me importo de atender, de conversar, né, que é até engraçado, o pessoal virou até um, de praxe, assim, dia de sábado, eu gosto de ir no mercado, eu vou no mercado dia de sábado, às vezes eu demoro duas horas, duas horas e meia. O pessoal pede, me indica. Não tem problema nenhum, atendo, converso, né, às vezes, porque eu atendo pouco na prefeitura, como eu não paro, eu sou muito ativo pra lá, pra cá, São Paulo, Brasília, e até mesmo, eu prefiro andar nos setores. Sim, claro. Prefiro estar mais presente. Ali você vai conversar com as pessoas, você vai ver os problemas, né, às vezes você marca, a pessoa vai lá, aparece um previsto, você desmarca, é desagradável. Então, eu não me importo. Eu estando lá, lógico, eu atendo, sem problema nenhum. Atendo todo mundo. Mas eu não gosto de ficar fazendo agenda, tal dia o prefeito vai estar lá atendendo, não gosto. Então, por isso, a população tem a liberdade de me encontrar em qualquer lugar, meu telefone, a população inteira tem. É verdade. A gente não liga. Agora, fora as áreas básicas, saúde e educação, você não esqueceu o lazer, as festas tradicionais. Esse ano teve, os outros anos anteriores, e ainda vamos ter, né? Isso. é o Guararraiá, Guaraxé, vem o Réveillon, amanhã tem a festa das crianças, né? amanhã nós temos aí mais um evento, esse aí desenvolvido para a nossa primeira dama, Andréa, né? Que é o evento... Que ela não para. É, lá na praça, lá do Largo do Rosário, né? Sim. Então, além de todas as brincadeiras, né? Pipoca, gudandoço, aí das nove às uma da tarde. E depois, nós estamos pensando em o que nós vamos fazer no aniversário da cidade, se vamos conseguir fazer algum evento, né? Mas o Réveillon é garantido, o Carnaval, o Festo do Peão do ano que vem, né? O nosso Guararraiá. Isso é o turismo também. Isso aí, eu acho que esses eventos nossos trouxe, voltou a trazer um... Trouxe, né? E voltou a trazer o turista para cá, porque trouxe uma visibilidade muito grande para Guaraci. E nós começamos a pegar uma tradição de evento família. Hoje, o Carnaval mais família que tem na região é Guaraci. Mais calmo, tranquilo. Marchinhas. Agradando todas as idades, né? A festa do peão nossa, está voltando, já foi uma das melhores, né? No estado de São Paulo. E aos poucos, nós estamos cada ano melhorando a qualidade do rodeio. Rodeio. Rodeio, né? Que é o mais importante, que muitas vezes as prefeituras ou os presidentes de festa esquecem do rodeio e pensam só em show. É verdade. Sendo que o artista ali é o peão, é o rodeio, né? Que é a melhor atração. O Guararraiá, que eu venho falando, eu acho que, se Deus quiser, o ano que vem vai ser maior. Já estamos aí planejando, é um evento que eu acho que vai superar o nosso carnaval porque ele é o único na região. Não existe mais festa junina da maneira tradicional. Não tem. Nós é a única cidade que está fazendo esse tipo de evento totalmente aberto para a população, né? Bem típico, bem característico, né? E principalmente destinado a todas as entidades. Todas as entidades de Guararraiá participam dela. Isso que eu achei fundamental e bacana. essa parceria aí, né? Essa união das entidades com a prefeitura onde participam e cada vez mais família. Sempre família trazendo. Então, isso aí eu acho que tem trazido as pessoas para Guararraiá. É a segurança, né? Que a gente preza muito nos nossos eventos. É a segurança. E isso aí tem dado certo. E você pensou já em algum show para o final do ano? Não, ainda não. Acabou de sair de uma eleição. E aí a gente não tive nem tempo ainda, né? Final de mandato você sabe que é difícil, né? As contas têm que ser fechadas. Houve umas mudanças nas leis. Antigamente você pegava esse ano era a média dos últimos quatro anos. Agora não é mais. Tem que fechar. Agora os gastos, as despesas desse mês têm que bater. Não pode ser superior ao do ano passado. Então tem muitos detalhes aí que está dificultando, né? Além da queda de arrecadação, né? Hoje tem municípios aí já faz dois anos que está passando uma dificuldade danada. E nós estávamos mais equilibrados e mais controlados. Mas começamos a sentir agora. E estamos sentindo a dificuldade que está devido à queda de arrecadação, do Fundeb. Caiu muito, mas muito mesmo, né? A FPM e outros recursos ali, né? Esse mês mesmo a gente estava esperando o ITR que é em torno de um milhão e duzentos e cinquenta. Até agora vem sessenta mil. Dá uma certa diferença. Para Guaraci, isso aí é... Claro. Nós temos um recurso pequeno, tem que ser muito bem administrado ali, seguro mesmo, né? A gente faz... Aqui a gente tem que fazer conta de... E mesmo assim está... Ainda tem obras para entregar. O recurso disso que a gente estava esperando não veio e a folha de pagamento foi em dia, tudo certinho, mas a gente está sentindo essa dificuldade. Então vai ser três meses difícil agora, né? Eu reuni ontem já todos secretariados, diretores, chefes de setores, né? Para passar, para conversar, para alinhar, né? Diminuir despesa, né? Gastos desnecessários, né? Também hora extra que já está atingindo o limite da folha de pagamento, principalmente hora extra. Por quê? Porque existe um limite, né? E a arrecadação está aqui. E se a arrecadação cai, consequentemente, o percentual da folha sobe e a gente começa a entrar naquele limite que o tribunal impõe e a gente começa a ser divertido e correndo o risco de ter as contas rejeitadas. Então agora o momento é de ajuste, esses 90 dias. Eu acredito que o ano que vem também, o primeiro ano, vai ser um ano de muito ajuste financeiro mesmo por conta dessa situação. Até que o governo federal, que acaba repercutindo no estadual também, dê sinal de melhora e a gente começa a sentir isso na prática. Porque nós demos todos os aumentos, todos, de todas aquelas categorias, né? Para equiparar o piso dos professores, do Fundeb, né? Que causou um impacto muito grande para nós, né? Dos enfermeiros, dos agentes de saúde, dos agentes de endemias. Então tudo isso foi ajustado. E isso reflete hoje no impacto financeiro e principalmente no percentual da folha. Os outros ainda, o repasse ainda houve um certo aporte de recursos. Mas do Fundeb não, da educação não. A educação nós demos, mas não houve um aumento, uma melhoria, muito pelo contrário. Pois é. Eu liguei para o Arnaldo Jardione, desse deputado, para a gente tentar entender isso. O Fundeb, que vinha no começo do ano, um milhão e trezentos por mês, caiu para oitocentos mil. Puxa. Então, dá quinhentos mil praticamente mês. Então, é assim, é muita diferença para nós. E isso tem impactado bastante a gente, de um milhão e trezentos cai para oitocentos. Então, além disso, a gente já vinha sempre suplementando a diferença na questão do salarial do professor. Agora, praticamente, isso dobrou. Então, a gente espera essas melhorias. Então, agora é a hora de puxar o freio de mão, a gente replanejar todas as ações. A gente já tem muita coisa para acontecer. Fora essas três grandes obras que eu falei, nós temos aqui a ciclovia para o Pedregal, para o Riviera, que isso já é uma conquista, já está certo. a saída de Guaraci para cá, várias rotatórias, vários acessos aos bairros. Então, tem muita melhoria, muita coisa para acontecer ainda aí no primeiro ano. E agora, mas o mais importante é ajustar, ver a prefeitura, os setores que têm que mexer, melhorar, ajustar, questão de operacional mesmo. Às vezes, você perguntar para mim como é que foi o seu mandato, foi satisfeito? Sim, fiquei. Fiquei com a parte de conquistas, mais a parte ali de, como é que eu falo, de atendimento, administrativo ali, eu acho que ainda a gente precisa, falta, a gente vai ter que melhorar, eu quero melhorar isso, sabe, vai desde o atendimento nas UBS, nos prédios públicos, melhorar cada vez mais a nossa limpeza, questão, a Guaraci precisa se organizar, a população, o problema é que ela passou quatro anos antes da gente entrar sem referência nenhuma, sem lei, sem cobrança, sem exigência, então voltou-se aquele negócio que não tem dia para nada, não tem lei para nada, então isso leva um tempo para se ajustar, eu acredito que a gente vai fazer algumas mudanças no código de postura, em questão de, principalmente essa aí, a população, ela tem o direito de cobrar, mas ela tem também os deveres dela e é importante a população ajudar, eu acho que população e prefeitura em sintonia vai tudo bem, ótimo, população sempre, e eu tenho percebido isso, sabe, nesse mandato, esse terceiro mandato, a gente percebeu uma participação muito grande da comunidade, sabe, ela está assim, ela se engaja mais, participando mais, esclarece, melhor, eu acho que ele dito também, que você pega aí hoje, uma moçada, quem tinha, quem tem aí 28 anos, 30 anos, quando eu fui prefeito a primeira vez, estava com 14, 15, sei o que é dele, então começou a ter uma outra mudança de mentalidade, de trabalho, vendo o jeito que a gente foi, e principalmente os mais novos também, então isso aí eu acho que vai mudando, ajudando a mudar a cultura da nossa cidade, principalmente em relação à limpeza, à organização, a direitos, mas deveres também. Então esse seria, essa então será a primeira meta, digamos, já de janeiro, mexer nessa organização, manter os serviços, a evolução das obras, o planejamento que você fez. Exatamente, é isso aí que a nossa, ver onde está aí, eu cortar aí, diminuir, eu ver onde está os gargalos, os problemas que está tendo, eu acho que é fundamental agora, nesses próximos meses, para a gente conseguir traçar e reequilibrar, porque agora, por causa do momento que está, como eu falei, não adianta a gente ficar aí esperando que as coisas, esperando acontecer e cair do céu, porque não vai, a gente tem que fazer o dever de casa, e assim, fazendo o dever de casa, nós vamos em busca de mais melhoria, de mais recursos, acho que isso aí que é a nossa maior meta agora. Bom, é isso, já não quero ocupar muito tempo, ele tem compromisso, eu sempre falo que o Renato, a agenda dele é de governador, porque realmente você trabalha, a gente vê, a Andréia aqui está correndo já para a festa amanhã, e eu peço então para você, a sua mensagem então, faça esse pós-eleição, ainda temos obras, a gente vai vir aqui acompanhar, o seu agradecimento, enfim, eu deixo o microfone aberto. Bom, eu assim, eu só tenho a agradecer, primeiro a população de Guaraci, a todos que trabalharam comigo, esses quase quatro anos agora, funcionários, a parte ali, não só secretário, diretor, chefe, mas todos os funcionários, que eles também, esse mérito não é só meu, esse mérito é deles, quando eu falo muito disso para os funcionários, que eles fazem parte da administração, então o meu sucesso é o sucesso deles, e a gente sempre, eu defendo muito o funcionário público, porque tem muito aquele negócio, que acha que é público, não presta, ou é mal feito, muito pelo contrário, nossos serviços são bem feitos, nós temos bons profissionais, então parabenizo, e agradeço muito esses funcionários, esse pessoal que trabalhou comigo esses quase quatro anos, a população que reconheceu o nosso serviço, o nosso trabalho, que está me dando uma oportunidade de mais quatro anos, que eu acho que vai ser fundamental para a continuidade do que nós estamos fazendo, e começar isso que eu anunciei aqui, que são grandes, eu falo que Guaraci nesses próximos dois anos vai dar um salto muito grande em termos de desenvolvimento, tanto no turismo, tem geração de emprego, que vem aí a fábrica de biofertilizantes dos Campanelli, que ela está localizada dentro do município de Guaraci, então isso vai ser muito, então Guaraci vai passar por uma transformação nesses próximos dois anos, então só tenho a agradecer a população que compareceu as urnas de uma forma maciça, foi a maior votação, acredito, até hoje que o prefeito teve em Guaraci, e a gente estava até preocupado, porque às vezes a pessoa não tinha aquela obrigação, sabendo que a gente era candidato único, às vezes, ah, não votar para quê, não escutava muito isso, mas eu fiquei feliz de ver a satisfação das pessoas de ir e votar, e eu estava por lá me cumprimentando, falando que eu vim votar, então isso aí me deu um orgulho muito grande, e é isso que nos motiva de ser prefeito, de querer cada vez mais buscar, uma eleição dessa domingo, você não sabe o que isso te traz de combustível, de vontade, de lutar, saber que você está no caminho certo, e que você tenha essa confiança da população para você estar em busca de cada vez mais. Eu não perguntei, mas antes que você encerra a participação do seu vice, o seu irmão. O meu vice, é ele novamente, o Rafael, e eu sempre falei nas reuniões, que ele desempenhou bem o papel de vice, porque qual é a função do papel de vice? É quando eu não podia ir, ele estar lá, ele ir, e conseguir resolver, conseguir falar, conversar, representar, isso foi fundamental, porque às vezes eu estava em Brasília, ali em São Paulo, quantas vezes eu já tive que estar no mesmo dia em São Paulo e Brasília, então ficava difícil, mas ele soube desempenhar bem, é o meu vice, não é só porque é meu irmão, mas porque desempenhou bem a função, o grupo viu que era importante ele continuar de confiança, então só tenho a agradecer ele também por esse, junta esses três anos, quase quatro anos juntos, então eu acredito que vai ser aí um próximo mandato com grandes realizações, e se Deus quiser, daqui quatro anos vamos estar sentados aqui novamente, se Deus quiser, com aquele sentimento de missão, de dever cumprido, e aí passar aí para uma outra pessoa com os mesmos ideais, com a mesma vontade, para que Guaraci continue crescendo sempre e não pare nunca mais. Parabéns, prefeito. Um grande abraço a todos, muito obrigado a todos que acompanham o Diário de Olímpia. Sim, muito obrigado. o Diário de Olímpia.